Golden é uma das raças mais lindas, não é mesmo? Eles são carinhosos, companheiros, gulosos, são excelentes cães de companhia. Mas se engana quem acha que são tudo rosas, que é tudo fácil. Para que eles se tornem esses cães calmos, tranquilos, é necessário muita disciplina e paciência, principalmente na fase de filhote. E isso pode acabar deixando nós tutores, às vezes, meio malucos. Mas não precisa ser dessa maneira, pode ser mais fácil. E é por isso que eu criei a comunidade Golden Lange, um lugar para a gente falar tudo sobre as particularidades dessa raça tão querida. Na comunidade, você vai aprender, na prática, como criar o seu Golden da melhor forma possível. Para que ele seja um cão adulto, bem calmo, centrado, aquele companheiro que a gente tanto quer. Para saber mais, é só clicar aqui embaixo. Te espero lá!